É nóis, tem muitos, oh yes baby, é rocha, oh yes, tchoo, oh yes, oh yes baby, é nóis, é rocha, é rocha pura baby, oh yes, é nóis baby, oh yes baby, é rocha, é nóis baby, oh yes, oh yes baby, é rocha, oh yes, é nóis, é rocha, é nóis, é nóis, é rocha, é rocha pura. É, é rocha pura. É, é rocha pura. É, é rocha pura. É, é rocha pura.